Puta, errei o 360 Tá puto comigo Oxi, oxi, que isso, mano Que isso, cara Ô, calma aí, mano Calma aí, meu, mano Calma aí, meu, mano Que isso, cara, sim, eu sei Mano Esse cara não gosta de mim, cê viu, né, mano Eu vi, mano, ele começou a te seguir Ele ignorou tudo e veio, mano Ele tá vindo, não tá vindo, mano Ele é um idiota Ah, mano, que pariu, velho Que cara desgraçado Pois é Tá, não vai andando, né, pô Ela te viu, seu bombão Não viu, não viu, não Rápido, rápido, rápido Eu não consigo Ah, não, mentira Não acredito, eu não acredito, mano Pega comigo, né, cara Não, não pode ser É brincadeira Pega a nota, filha Você é bobo, cara Você não servei agora, maninha Eu já rodei muito, muito a quilometragem, já Você não vai me acertar um tipo desse, cara Não, cara, você não vai me acertar um hit desse, mano Pelo amor de Deus, maninha Tenha piedade de você mesmo E de mim Porra Oh, da bichurra, velho Tá só Mata ele Ah, morri Foge, bímer Foge, bímer Foge Run for the ship Run E aí não, mano O que foi, mano? O que o cara tá indo? Nem eu sei, mano Caralho, mano Deu vontade de rir do nada Caralho Mataram Tchau Tchau